O que é a introdução? E não tem energia hoje, porque essa vai ter que dar introdução, vamos ver? Bom, José deve falar mais para todo mundo aqui, né? A introdução vai até onde tem o asterisco, se ele anota a frente da asterisco, a gente não dá mais ela, só dá até o asterisco, tá bom? Não vamos esquecer disso, porque as organizações sabem bem, mas a orquestra, como a gente às vezes nunca faz a introdução, a gente às vezes esquece, é isso? Vamos lá todo mundo no canal, tocando a sua parte e a irmandade, cantando a primeira estrofe com esta mesma alegria, tá bom? Vamos ser mais ligeiros, assim, ó Garça maravilhosa de Cristo Redenco Dá para nós conseguir assim? Com certeza, né? Vamos lá Vamos lá! Padra para nós conseguirmos! E aí Amém. 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 Amém.